E aí DJ RD Cris, o brabo, barulhando as favelas de ponta a ponta E aí bandida, se envolve, o Mandela tá garantido DJ RD Cris que vai ritmar as favelas daquele jeitão porra Barulhando, solta tabacada pras bandida dançar pelada DJ RD Cris, ele que é o terror dos Mandela tá fia Se envolve, filha da onda E aí, que vai ritmar as favelas novamente MC Cone porra, 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 oi E aí piranha, nós te conhece, tá fia Se envolve, está vendo, sem sentimento Com as piranha na favela, filha da puta Não faz cara de santinha Piranha, nós não te conhece, não faz cara de santinha Piranha, nós não te conhece Vai pra ruinha, pro vermelhão Doze do sim, gaipa, dezessete Oi, vai pra ruinha, pro vermelhão Doze do sim, gaipa, dezessete Vai na onda do match, match Vem na onda do match, match Oi, vai maldita, desce no pau Baforão, lança, apagando, porra Vai maldita, no match, match Vem maldita, caralho, porra Vai maldita, desce no pau Baforão, lança, apagando, boquete Vai maldita, desce no pau Baforão, lança, apagando, boquete Vai maldita, desce, 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 porra, porra Levanta o guarda silvão caralho, nós que vai rir de mais favela Vai dando tapa no vento maldita, faz cara de santinha não porra Oi, 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 brilha da puta, oi, oi, brilha da puta, oi, oi Eu ia cantar agora, mas ela não merece caralho, vai ser assim ó Não faz cara de santinha, piranha, oi, nós que conhecemos Não faz cara de santinha, já sabe né Vai pra boinha, pôr vermelhão, 12, 5 e pátis 17 Vai pra boinha, pôr vermelhão, 12, 5 e pátis 17 Vai na onda do met, met, vem na onda do met, met Vai mal de tá, desce no pau, baforão, lança apagando Vai na onda do met, vem na onda do met, met Vai mal de tá e desce, desce o aralho Vai na onda do met, met, vem na onda do met, met Mas maldita, desce no pau, o baforão lança pra calar no boquete Para não, levanta o corte a chival, bota o megadão pra estar lá E enfia, sem crise, sem liga, piranha na favela Oh, oh, porra do meu povo, mulher da puta Porra, pega, e aí, fiado, não é essa? Lançamento, caralho, exclusivo Pai na balança, o bundão, caralho, no meio da favela, porra Emissão da voz Tchau